E aí galera, bem-vindo a Dungeon, eu sou o Márcio e bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu fiz aqui uma modificação de brinquedo que vai ser muito incrível, então se você não é inscrito no canal, por favor já deixa aí sua inscrição, aproveita e deixa o like aí também que eu sei que você vai gostar desse vídeo, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se você quer ver algum produto muito legal aí que a gente pode ter para vender para você, dá uma olhada aí na nossa lojinha na Shopee, o link está na descrição. Vamos falar um pouco então sobre esse projeto de hoje, e tudo começa com esse brinquedo aqui que muitos de vocês já devem ter visto aí nos tempos recentes, isso porque algum tempo atrás esses brinquedos aqui estavam por toda parte, eu inclusive comprei alguns para transformar, e esse aqui é um deles, e ele tem algum nível de detalhe aqui, essas caveirinhas na cintura, tudo isso tem algum nível de detalhe, e para transformar ele aqui num demônio, num príncipe demônio, num lord demônio, eu vou dar aqui primeiro uma espada bem estilosa para ele, que eu vou prender aqui na posição como se ele estivesse mesmo ali esperando alguma coisa com ela apontada para o chão, eu pensei até em colocar ela aqui meio de lado na cintura dele, mas eu vou colocar ela em pé no chão mesmo, eu também vou usar aqui duas asas de dragão que eu tenho aqui de um dragão, e vou usar uns espinhos desse dinossauro para fazer uns chifres para ele, e para fazer isso aqui o nosso dinossauro vai ter que passar por uma cirurgia, mas vocês vão ficar felizes de saber que correu tudo bem, ele já se recuperou aqui da remoção dos seus espinhos, e enquanto os chifres esperam para ser transplantados, vamos aqui fazer mais uma cirurgia, dessa vez no nosso cara principal, e para ele vai ser bem tranquilo, eu só vou colar as partes móveis aqui, para que elas não fiquem se mexendo mais, para isso eu vou usar a super cola e vou esperar o tempo dela secar, com a parte do corpo aqui já seca e com a espada também já seca e colada na mão, eu vou colar agora as partes adicionais, começando pelos chifres aqui, que eu já removi lá do dinossauro, eu vou colocar eles aqui na parte lateral da testa dele, para fazer aquele visual bem demoníaco, e para complementar esse visual vou colar aqui as asas de dragão, e colar essas asas de dragão sempre dá um trabalhão, porque elas normalmente tem, primeiro, pouco superfície de contato, então a cola não adere muito bem, e segundo, normalmente elas são feitas de um material plástico mais emborrachado, que não gruda também muito bem, mas com quantidade suficiente de cola e segurando por tempo suficiente, elas aderem, e aí depois eu vou colar ele numa base aqui de MDF, como eu faço de costume. E com o kitbash feito, vamos começar a pintura com aquele prime preto, para depois fazer as cores dele, eu optei por fazer ele de uma cor vermelha, porque eu acho que vai combinar bem com esse estilo e esse modelo de criatura. Então eu começo com uma base de cor vermelha aqui, um vermelho mais queimado, para o tom de pele, e depois eu vou fazer alguns dragbushes leves com esse tom, só que um pouquinho de um vermelho um pouco mais claro, para dar um pequeno contraste nas reentrâncias da pele dele. Depois eu comecei a pintar aqui os esqueletos, as caveirinhas, na realidade, que ele tem aqui no cinto, e esse cara tem várias caveiras, de vários formatos diferentes, mas essas caveirinhas menores aqui tem o tamanho e o formato perfeito para serem caveiras de humanóide. Então eu vou pintar elas aqui, primeiro com marfim, depois com wash ali, para dar uma amarelada, e depois, antes de pintar as caveiras maiores que ele tem pelo resto do corpo, eu vou pintar as partes metálicas com uma mistura de prata e preto, para fazer esse tom metálico escuro. Depois, com ela já seca, eu vou começar a pintar esses ossos maiores que ele tem aqui, com o mesmo tom de marfim, e depois vou passar o mesmo wash que eu usei ali na tanga dele. E esse é o grosso da pintura dele, das partes maiores. Aí depois disso a gente vai para alguns detalhes, como por exemplo, essas partes de couro que ele tem aqui na cintura, que eu pintei com um marrom um pouco mais opaco, e a pintura da espada dele, que eu tive que pintar aqui com um tom de prata mais claro, e também com os tons de dourado e até um vermelho ali para aquela gema. Com esses pequenos detalhes prontos, a gente já pode ver como é que ficou o nosso demônio concluído. Música 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 Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Faz um tempo já que eu queria fazer essa modificação com esse brinquedo aqui, e eu vou falar que ele até superou minhas expectativas. Esses brinquedos, essa marca de brinquedos que eu não me lembro muito bem qual é, mas que você encontrava frequentemente por aí, eles tem um nível de detalhes bem incrível, se você parar para analisar. A diferença é que a pintura deles é bem ruimzinha. Então se vocês acharem esse tipo de brinquedo por aí, tem uma chance, peguem, analisem um pouco melhor a escultura dele, porque pode valer muito a pena. Mas esse projeto aqui está finalizado e por hoje é isso. Se você não é inscrito ainda no canal, eu peço por favor que você se inscreva, e não deixe de dar um like aí para ajudar o engajamento do vídeo. Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que gostam de RPG, que eles vão com certeza gostar desse canal. E não se esqueça de deixar aí nos comentários, algum comentário sobre o que você achou desse projeto. Por hoje é isso, você encontrou a saída da Dungeon. Hoje você se vê na próxima aventura. Um abraço e tchau! 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 Tchau!